Somos dois enamorados Somos dois enamorados Deus, não é tão quente como o nosso amor Somos dois enamorados, caminhando pela areia Lá do céu o sol ardente ilumina a gente com calor Seguimos juntos com a mesma emoção E nos beijamos ao calor do sol E apesar de ser pleno verão Não é tão quente como o nosso amor Não é tão quente como o nosso amor